Olá, meu nome é Lenice, sou professora da Rede Municipal de Itapevi. Estou aqui mais uma vez para apresentar as atividades da trigésima semana do lição de casa para o terceiro ano. Vamos lá? Em língua portuguesa, nós vamos fazer a leitura e a interpretação de quadrinhos. Olha só, quadrinhos é uma forma de arte que conjuga o texto e imagens com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros e estilos. São, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou em tiras, publicadas em revistas e jornais, também conhecida como arte sequencial. Então, nós temos aqui o quadrinho do Maurício de Souza, da Turma da Mônica, que todo mundo conhece e adora. Então, tem aqui uma historinha e, em seguida, você vai, depois que você ler a história, você vai entender a história em quadrinhos. Então, tem algumas perguntas que você vai responder. Se você não tiver como imprimir, você copia e responde no seu caderno, tá bom? Na atividade 2, nós vamos falar dos tipos de balões e produção escrita. Então, nas histórias em quadrinhos, vocês percebem que tem vários balões que significam algumas coisas, algumas sensações, algumas palavras. Por exemplo, você observou que nas histórias em quadrinhos são utilizados diversos tipos de balão e sons por meio dos quais os personagens se comunicam? Vamos recordar alguns desses balões? Então, aqui você tem uma lista de vários balões. Por exemplo, tem aqui, ó, um balãozinho escrito um monte de Z. Quando você olha isso, você já sabe o que quer dizer sono, o que a pessoa está dormindo, um coraçãozinho, amor, né? Surpresa, olha o ponto de exclamação. Então, os balõezinhos, nas histórias em quadrinhos, todos eles querem expressar algum sentimento ou ter alguma ação do personagem. Então, nós temos aqui a atividade. Os balões dizem tudo. Os balões das histórias em quadrinhos variam de acordo com as situações que representam fala, pensamento, raiva, espanto, cochilo, cochicho, grito, etc. Então, nessa atividade, você vai observar as cenas e vai escrever dentro dos balões o que você imagina que os personagens abaixo estão pensando e falando. Então, você vai analisar as imagens e você vai criar uma historinha, um diálogo aqui, ó. Dentro dos balõezinhos, você vai preencher. E tem mais uma atividade que você vai fazer a mesma coisa, observar as cenas abaixo e escreva nos balões os diálogos entre os personagens, tá bom? Então, analisa a historinha e você vai criar as falas dos personagens de acordo com os balõezinhos aqui. Nessa atividade também tem adaptação para alunos com deficiência, tá? Na atividade 1, o adulto pode realizar a leitura para a criança apontando as palavras, aproveitando para conversar sobre o texto com a criança para ver o que ela compreendeu da imagem que ela viu, tá? Destaque a importância de prestar atenção na leitura e siga as instruções dadas aos demais. E nos tipos de balões? Com a ajuda de um adulto, caso a criança não seja alfabetizada, leia as questões e solicite que ela responda oralmente e o adulto pode registrar. Ajude a criança a fazer essa atividade. Em matemática, nós vamos trabalhar com sequências numéricas. Nós já vimos atividades reminentes a essas nas semanas anteriores. Então, tem uma situação problema aqui. O painel de um hospital apresenta senhas para três setores de atendimentos diferentes. Pediatria, ortopedia e clínica geral. Um paciente chega para ser atendido, retira uma senha para a clínica geral e observa que sua senha é a 258. E as outras apresentadas no painel estão em contagens diferentes. Observe a sequência das senhas. Então, tá aqui o painel. Pediatria, P de pediatria, 746. Ortopedia, O554. E clínica geral, CG240. Agora, copie as questões do seu caderno e em seguida responda. Quais são as próximas três senhas a serem chamadas para a ortopedia após a última apresentada no painel? Você vai analisar lá o painel e vai responder. Na B, escreva a sequência de senhas da clínica geral até chegar à senha do paciente, que é a senha 258, citado no enunciado, partindo do primeiro painel, quando ele chegou. C, um paciente da pediatria está com a senha 816. Será que esperar passar quantas senhas para ser atendido se, quando ele chegou, a senha do painel estava em 746. Então, você vai analisar o painel e vai perceber que todos os tipos de senha, eles respeitam uma sequência numérica. E aí você vai descobrir qual é essa sequência. Não precisa nem fazer conta. Só o seu cálculo mental você já vai conseguir fazer. Na atividade 2, como chego lá? Observe o mapa e descreva o caminho de ida do centro poliesportivo até o hospital universitário, usando o automóvel indicado, seguindo o sentido do trânsito nas ruas. Então, aqui tem o mapa. Olha só. As setas indicam os sentidos que os carros podem se locomover dentro das ruas. Então, você tem que sair do centro poliesportivo e ir até o hospital universitário. Você vai descrever por quais ruas você vai passar, qual o trajeto que você vai fazer. Então, você vai analisar o mapa e vai escrever. Primeiro, eu vou passar a direita na rua tal, ou a esquerda na rua tal, até chegar no caminho que a situação problema te propôs. Tem também a adaptação para alunos com deficiência nas sequências numéricas. Está vendo essas cartelas com números? Elas respeitam uma sequência numérica. Você pode ajudar a criança a identificar os números das senhas e realizar as contagens utilizando as tabelas numéricas abaixo. Em ciências da natureza, nós vamos falar sobre alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Aqui eu trouxe alguns exemplos para especificar melhor para vocês entenderem. Por exemplo, alimento in natura. Tem um abacaxi, como a gente compra na feira, como ele é colhido. Ele está in natura. Quando ele é processado, ele se transforma o abacaxi em calda. Ele sofre um mínimo processo para se transformar no abacaxi em calda. Já o suco de abacaxi em pó, ele passa por um processo muito grande, nós chamamos de ultraprocessado, para transformar o abacaxi que você viu em pó. Espiga de milho. Aqui está como a gente colhe a espiga de milho. Para ela se transformar em milho em conserva, ela passa por um mínimo processo. Tira os grãozinhos de milho, passa por um processo para poder ser enlatado e se transformar no milho em conserva. Já para se transformar em salgadinho de milho no pacote, ele passa por um processo muito grande para se transformar naquele salgadinho que a gente gosta. O peixe, olha só. O peixe, conforme você pesca ele, é assim. Ou quando você vai na peixaria. Peixe e conserva. O peixe na lata, olha. Ele sofre um pequeno processo. Tira as escamas, corta um pedacinho para poder colocar ele lá dentro da latinha. Já empanado de peixe, para se transformar em empanado de peixe, ele sofre um processo maior para poder se transformar. Então, isso dá para dar uma base, uma ideia da diferença de alimentos in natura, processados e ultraprocessados. Lá no lição de casa tem várias atividades relacionadas a esse tema para vocês fazerem. Dá uma olhadinha lá, copia as questões no caderno e responda. Tem até vídeo também para vocês assistirem, para ajudar vocês a entenderem melhor. Em ciências humanas, história, nós vamos falar sobre diferenças culturais. Olha só. Lá no México, é comemorado o dia dos mortos. No Brasil, dia de finados, que é dia 2 de novembro. E nos Estados Unidos, nós temos o Halloween. Então, todos esses três datas comemorativas são diferentes em cada país. Mas todas estão relacionadas ao que? Ao dia dos mortos, à morte. Então, você vai observar as diferenças culturais entre esses três países nessa mesma data comemorativa. E aí tem a atividade. Observe as imagens e diga o que há de igualdades e diferenças entre elas. Esses costumes são iguais em todos os lugares? Você costuma praticar alguns desses costumes e tradições? Encontre as palavras abaixo na cruzadinha. E tem a cruzadinha aqui, no Halloween, que você vai encontrar essas palavras. Tá ok? Em geografia, nós vamos falar sobre um tema que tá muito em alta agora, eleições. Você sabe o que faz um vereador na Câmara da sua cidade? Faça uma pesquisa e anote tudo em seu caderno. Quais as funções que um vereador eleito tem que cumprir lá na Câmara Municipal? Na atividade dois, agora você é o vereador Mirim. O que você faria? Pense o que você gostaria que melhorasse. Elabore um projeto de lei que seria benefício para a sua cidade e a sua comunidade. Ou até a sua escola. E anote tudo em seu caderno. Pessoal, essas foram as atividades de hoje. Se dediquem, se esforcem, façam direitinho as atividades e bons estudos. Até a semana que vem. Tchau, tchau.